Temos que apagar vossos pecados, e vós sereis o adúltero, ou ela será. O outro Lorde assinou. O outro Lorde assinou. Estava guardando essa. Vossos, vinde comigo, senhor. Se atreveis a entrar nos meus aposentos em aviso prévio... David Hitzel! David! Eu estou grávida! Levai-a! Tudo isso é feito em nome do Lorde Tarnly. Henry! Solta! Não! 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 O que fizeste? Não! Olhai para mim! Não! Olhai para mim! Não! 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 Adúltero! Já basta! Não! Não! Afastai-vos! Andai louco, Maria! Não, senhora... Não! 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 Não, 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 não! Não há onde a referi! Não! Não! Não, meu! Não, meu! Oh, meu Deus! Não, não, não! Não! Não, não! Meu Deus! Não! Tende-os que dar um golpe final. Eu não posso. Passem. Não. 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 Adúltero! Adúltero! Não. 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 Coração! Coração! Amém! Amém! Não, 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 não. Ele nos seduziu, Maria. A nós dois. Ele nos trouxe desonra. Não trouxe? Estás tentando usurpar minha coroa. Eu não vos dei um filho. Um minuto. Não faz um homem. Implorai perdão. Por vosso insulto, implorai perdão agora. Não farei isso. O Lord Bothwell escapou. Isto é vossa culpa. Tudo isto, este caos, vossa culpa. Juraste desobediência a mim, Maria. No dia do nosso casamento, juraste desobediência a mim. Eu sou o rei. Sois um traidor. E vós também. E até eu ser morta. E para sempre, depois disso, Deus os verá como tal. Não sereis morta, senhora. Deixai-nos ir. Temos muitos negócios. Lord Moray chegará em breve. Meu irmão conspirou. Vosso irmão retorna para ajudar vosso marido. Eu quero uma bebida. Vosso irmão retorna para ajudar vocês. Vosso irmão retorna para ajudar vocês.